Olá, classe! Como você está? É tão bom estar aqui com vocês novamente. Gente, essa aula é muito especial, porque eu vou ensinar para vocês uma musiquinha para nós cantarmos para as mães. Mas veja bem, eu quero ensinar uma coisa para vocês. O que nós vamos celebrar é o amor materno. O amor. Mesmo que só a vovó cuide de você, você vai celebrar o amor materno com que a vovó cuida de você. Mesmo que só o papai cuide de você, você vai celebrar o amor materno com que o papai cuida de você. Então, a gente chama de dia das mães, mas nós estamos celebrando o amor. Então, você pode cantar essa musiquinha para a sua mami, para o seu daddy, para o seu papai, se é ele que cuida de você. Para a sua grandma, vovó, se é ela que cuida de você. Miss Glace, aqui em casa tem uma babá muito especial que cuida da gente igual uma mamãe. Posso cantar para ela? Claro que pode! Aí você canta falando o nome dela, faz de conta que o nome dela é Sueli. Aí você fala Sueli na música. Porque a música começa assim, Se você vai cantar para o seu daddy ou seu papai, vamos lá. Eu vou cantar para a vovó. Eu vou cantar para o vovô. Eu vou cantar para a Sueli, Miss, é a babá que eu te falei. I love you, Sueli. Ah, Miss, eu também quero cantar para a minha irmã. Gente, para quem você quiser. Porque no dia das mães, estaremos celebrando o amor. E você vai cantar para quem você ama muito, que cuida de você. Combinado assim? Então, ninguém vai ficar de fora. Agora, você pode cantar com o nome Mami. Vamos lá revisar. Se for para a mamãe, Mami. Se for para o papai, Daddy. Se for para a vovó, Grandma. Se for para o vovô, Grandpa. Ou você pode colocar o nome da pessoa que você quer cantar. Não importa. O que importa é que você cante com amor. Combinado? Mas quando eu for ensinar agora, eu vou ensinar com o nome Mami. Combinado assim? Então, veja bem, gente. Essa é uma música bem grandona. De um tempo bem antigo. E a música é assim, ó. I love you, baby. Mas vocês me conhecem e sabem que eu adoro fazer uma paródia. Ou então, versar as músicas, não é mesmo? Então, eu peguei essa música que é muito bacana. Consegui fazer o karaokê dela. E peguei só uma partezinha da música. E transformei com outras palavras. Para a gente celebrar o amor no dia das mães. Fechou comigo? Primeiro, nós vamos aprender a falar. Então, é uma dica para você. Quando você quiser aprender uma música em inglês, primeiro você aprende a falar a música. Depois que a gente vai pensar em cantar. Combinado? E tem outra. Esse vídeo é para você ver várias vezes. Até aprender nós só temos o quê? Hoje é segunda? Segunda? Terça? Quarta? Quinta? Sexta? Bem, não sei que dia você vai estar vendo esse vídeo. Eu sei que eu estou colocando aqui segunda-feira. Mas você tem até domingo para aprender a cantar essa música. Até o dia das mães. Porque essa música, gente, é para você fazer o show em casa. Depois eu quero ficar sabendo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto